Esse é o podcast número 111, devolve meus óculos por favor, Sra. Batesaraújo. Podcast 111, nós vamos falar hoje sobre como ter mais foco para fazer o que tem que ser feito ainda hoje. Hoje, né, Paty, a gente não vai falar sobre o foco que vai trazer os meus sonhos lá na frente, não. É como que eu tenho foco para fazer o que eu tenho que fazer hoje. Hoje, aquele foco que você perde que não consegue fazer as coisas do dia no dia. Esse. Aplicável, plug and play. Esse. Botou na tomada, aplicou, funcionou. Funcionou. Eu gosto de coisa assim. Eu sou Jerônimo Temel, essa é Paty Araújo. A que pegou seus óculos. A que pegou meus óculos antes de começar. E esse é o podcast número 111 do podcast Saita Média. Vamos começar esse trem. Vamos falar disso. Para eu falar de foco, eu preciso começar te explicando que o que a gente fala de ter foco é errado. Ah, é? É, é errado. O que a gente fala que é errado? O que se chama de foco? Cara, foco é você estar fazendo alguma coisa que você escolheu fazer e você permanecer fazendo ela sem se distrair para outras coisas. Ou seja, foco é aquilo que você está dando atenção. Exato. Só que aí se você larga de dar atenção no trabalho que você tem que fazer e começa a olhar a rede social, onde está seu foco? Na rede social. Você perdeu, a gente chama, cara, perdi o foco. Não, você não perdeu, você só mudou o lugar do seu foco. Tecnicamente dizendo... O foco permaneceu na coisa errada, né? Você só botou o foco na coisa errada. Você pode ser até muito focado e passar o dia focando em 10 mil coisas diferentes. Isso. Só que o que a gente chama de foco, a gente vai sempre estar, vai, neurocientificamente falando, de forma rasa, a gente vai estar sempre focando em alguma coisa. Nosso foco sempre vai estar em alguma coisa. Meu foco está em você agora, completamente. Há 17 anos meu foco está em você. Obrigada, Leia. Permaneça com esse foco. Permanecerei. Mude não, está dando certo. Se João e Carol entram, eu vou prestar atenção neles. Entraram, falaram alguma coisa, meu foco foi para ele. Não é que eu perdi o foco, eu só mudei o meu foco. Então, aquilo que a gente chama de ser uma pessoa focada, a gente deveria completar a frase. Eu gostaria de ser uma pessoa focada naquilo que eu me determinei ou naquilo que precisa ser feito. Por isso que quando a gente fala de foco, não tem como falar de foco sem falar de procrastinação. Porque o que é a procrastinação? A procrastinação não é perder o foco. É perder o foco no que importa. Porque quando eu perco o foco no que importa, eu presto atenção em outra coisa. E eu vou fazer outra coisa. Minhas ações são direcionadas para outra coisa. Às vezes, nem só outra coisa. Para 10 mil outras coisas. Quantas pessoas me dizem assim, gente... Eu li até um comentário. Já já vai ter o comentário do Faiver. Um comentário fantástico que a moça falou assim... Já já vai ter o quê? Não, não precisa porque os comentários do Faiver, mas a gente já... Não é agora. É só porque ela fala comentários do Faiver, eu solto o botão. E aí, eu li um comentário que falava assim... Tem dia que eu faço 10 mil coisas, menos o que eu deveria fazer. Isso é procrastinar. Procrastinar é a arte de deixar para depois. Como se eu tivesse assim, um monte de fichinha. E a verde é que eu tenho que fazer. As brancas são só ocupações, distrações. Aí, eu fiz uma branca, duas, branca, três, quatro, branca, cinco, branca, seis... Chegou a verde. Que é o que eu tenho que fazer no dia. Aí, eu pego a seis... Essa verde, faço o quê? Flupt. Jogo lá para trás. E vem mais umas oito brancas antes. Aí, eu faço tan, 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 tan. Aí, chega a verde. Que é o que importa. Aí, eu jogo para trás de novo. Ela nunca é feita. Então, quando eu perco o foco naquilo... Então, agora, tecnicamente falando... Quando eu perco o foco naquilo que importa, naquilo que eu deveria estar fazendo, né? Aí, eu estou me... É o que é o oposto do foco no que deveria ser feito. Eu estou me distraindo. A hora que eu me distraio, a hora que eu perco o foco naquilo que realmente importa. E aí, eu não caminho na direção do que eu quero. Então, para a gente trabalhar no podcast hoje, eu queria que todo mundo tivesse uma imagem na cabeça. Quem estiver vendo no YouTube, vai ver eu desenhando aqui com a mão. Quem estiver ouvindo, eu vou tentar ser o mais claro possível. É, quem estiver ouvindo por aí, no Spotify, vem para o YouTube. É Jerônimo Temer, né? Jerônimo. Isso. Joga lá, Jerônimo Temer. Sai da média. Sai da média. Podcast sai da média. É, bota o título do podcast. Imagina assim, ó. Existe uma linha, num ponto da linha, num ponto esquerdo da linha, que é o ponto A, é onde você está. E você quer chegar lá no ponto B, que é o seu sonho. Imagina uma linha, começando na esquerda da folha, e você está no ponto A. Lá é o ponto B, onde você quer chegar. O ponto B é o seu sonho, aquilo que você quer ter para a tua vida. Para algumas pessoas, o sonho que ela quer realizar, qual é? Emagrecer. Para algumas pessoas, ela quer ser promovida. Fazer uma viagem. Quer fazer dinheiro. Quer aprender uma nova língua. Quer morar fora do Brasil. Quer viver de coaching. Quer comprar casa própria. Quer comprar casa própria. Quer sair da dívida. Quer juntar um milhão. Quer ajudar o pai. Quer ajudar a mãe. Quer ajudar... Quer dar o filho aquilo que ela não teve. Né? Algumas pessoas querem salvar seus casamentos. Algumas pessoas querem simplesmente voltar a ter confiança nelas próprias. Porque a pessoa que perde o foco no que importa toda hora, está sempre desfocada. Ou com foco no que não deveria. Está sempre se distraindo. Vamos fazer assim, ó. A gente já entendeu. Daqui pra frente, eu vou chamar de foco e distração. Foco aquilo que você está mantendo no que importa. Distração é aquilo que te distraiu do foco que importa. Embora eu pudesse dizer, ela está focada na distração. Vai ter five escrevendo. Parece que eu já estou ouvindo um comentário aqui, cara. Um monte de gente dizendo assim. Nossa, entendi. Entendi que eu sou muito bom em focar em muitas coisas. Na coisa errada. Na coisa errada. Isso aí. Sou super focado na coisa errada, né? Então, voltando aqui. Então, você está no ponto A que quer ir para o ponto B. Então, o que vai acontecer? O foco, no que importa, ele te empurra na direção do seu sonho. Porque se eu sei para onde eu estou indo e eu sou focado naquele objetivo, eu vou na direção do meu sonho. E o que te impede de ir? As distrações. Então, é mais ou menos isso. Para quem estiver no YouTube acompanhando. Eu estou aqui, quero ir para a direção do meu sonho. Que é lá na frente. O foco me impulsiona. Ele é um recurso para mim. É como se tivesse um vento atrás me empurrando para frente. E as distrações é como se fosse um vento contra me mantendo no mesmo lugar. Esse é o jogo. É como o joguinho, né? O joguinho, o cara, o bonequinho, precisa chegar no sonho. O castelinho lá. O cara precisa chegar lá. E os obstáculos, os inimigos ali, são as distrações que vêm. E vão te levando para outro lugar. Vão fazendo você se perder. Daqui a pouco você nem lembra para onde você estava indo. E você pode pensar na lei da física, né? Imagina aqui. Pega essa caneta aqui, Paty. Empurra daí. Você vai empurrar daí. Eu vou empurrar daqui. Para que lado a caneta vai? Para quem puser mais força. Então, é a mesma lógica do foco e da distração. Se as distrações são maiores do que o foco, eu vou para trás. Se o foco é maior do que as distrações, eu vou para frente. Então, basicamente, esse é o jogo. E aí você não conquista. Você nunca chega nesse sonho. Você nunca conquista, né? Porque as distrações são tão grandes que me mantêm fora daquilo que realmente importa para a minha vida. E o que a gente vai falar hoje? Como que eu faço para ser focado naquilo que importa hoje? Para vencer as minhas distrações e dar um passo a cada dia na direção do meu sonho. Porque olha qual é o problema, Paty. Vamos entender a lógica? Porque, na verdade, o macro é representado no micro. E o micro representa o macro. O que eu quero te dizer é o seguinte. A pessoa senta, ela se organiza para trabalhar. E, aliás, eu já treinei tantos procrastinadores a vencerem a procrastinação. Porque a procrastinação é o mal que destrói os seus sonhos. Então, vamos pensar. O cara acorda e fala, cara, hoje eu vou ser produtivo. Hoje eu vou trabalhar. Hoje eu vou fazer aquilo que deveria ser feito. Hoje, hoje, hoje eu vou fazer. Começa o dia. Ele dormiu super motivado ontem à noite. Começa o dia de manhã. Pô, já acordou meio mal. Não dormiu muito bem. Aí ele pega, vai para o trabalho. Senta ali para fazer aquilo que ele tem que fazer. Ou para o trabalho, ou para estudar. Aquilo que ele tem que se determinar a fazer. Aí ele começa ali. Ele fala, pô, vou dar só uma olhadinha aqui antes. Deixa eu ver aqui o WhatsApp. Se chegou alguma novidade aqui, alguma coisa. Aí dá uma atualizada. Entrou um negócio ali no grupo da família. Ele responde o negócio. Aí ele resolve dar uma olhadinha. Quanto é que foram os jogos ontem. Ou as ações. Enfim, vai dar uma olhadinha na internet de alguma coisa. Há dez minutinhos. Ou menos, né? Ou menos. Uma rápida olhadinha. Aí ele dá uma rápida olhadinha em alguma coisa. Quando ele vê, literalmente, passaram 40... Ele ou ela passaram 40 minutos. Ou uma hora. Ou uma hora e meia. Uma hora e meia. Quem nunca... Acho que todo ser humano, ou grande parte dos seres humanos, já se distraíram alguma vez. Que quando viram, nossa, ficou uma hora e meia vendo, sei lá, rios no Instagram. Ou shorts no YouTube. Ou Snapchat. TikTok, whatever. Seja lá o que for. E aí ele ficou ali uma hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora e 20. E o que é mais louco, né? Você já deve ter ouvido falar disso. É que o procrastinador clássico, ele não é preguiçoso. Ele não termina essa uma hora e fala assim... Yeah! Passei uma hora que eu não precisei trabalhar. Uma hora que eu não fiz nada. Ao contrário. Ele passa essa uma hora e vira e fala o quê? Caraca, cara. Por uma hora. Bicho, uma hora que passou aqui eu não fiz nada. E aí o dia vai passando. Quando vê o dia terminou, 8, 9 horas da noite, ele vai assim... Caraca, parece que o dia voou eu que eu não fiz nada. É, tem uma coisa, né? Eu tô lendo um livro que diferencia a diversão verdadeira, true fun, de fake fun. Da fake fun, é a diversão verdadeira da fake, né? Isso, da falsa, né? Da diversão falsa. É fake, com a história de fake news, acho que todo mundo já entende que é fake, né? Então fake fun é a diversão falsa, vamos dizer assim. E aí quando você procrastina, né? Esse cenário que você acabou de descrever, que a pessoa procrastina e passou ali uma hora e meia, mas ela não decidiu fazer alguma coisa divertida também, né? Ela não decidiu... Ela só foi, né? Ela só foi. Não, eu vou fazer uma coisa massa, que eu vou me divertir agora, que eu vou fazer uma coisa pra me encher de alegria. Uma escolha intencional, não. Não, não foi. É uma coisa que parece que você nem acha que vai demorar 2 minutos ou 10 minutos e não sei o que, e aí daqui a pouco foi-se um tempão, foi-se a sua manhã, foi-se uma parte importante do seu dia. E aí nesse fake fun, o que que acontece? Você não se divertiu, você não decidiu fazer aquilo intencionalmente, e o sentimento que vem depois de você ter, cara, passou uma hora e meia do seu dia, ou mais, né? Ou 40 minutos, ou um trecho importante, ou não dá mais tempo de fazer aquilo que era importante. Aí você se sente culpa, você se sente ansioso, você se sente... E você não tá renovado, você não tá tipo, e é, pô, deu uma renovada na minha energia. Não, você tá consumido. É como se a tua bateria consumisse 3 vezes mais rápido, durante a distração você não percebe, e aí isso virou um dia. Só que um dia, ele é um micro, é uma micro existência de uma semana, de um mês, de um ano, de uma vida. É uma foto do filme da vida. Da vida, aí você junta um monte de diazinhos que vai dando uma semana. Aí você monta um monte de semaninha que dá um mês. Aí você monta um monte de mês que dá um ano. Aí você monta um monte de ano que dá uma vida. Jogada fora. Aí é aquele ano que não aconteceu o que você queria, se reproduz no mês que não aconteceu o que você queria, né? Não, o oposto, né? Aquele dia que não, o dia que não fez o que você queria, vira uma semana onde você não fez o que você queria, que vira um mês que passou e você não fez aquele curso que você queria, aquele treinamento que você queria, aquele vídeo que você queria, aquela mudança de vida que você queria, o emagrecimento que você queria. Aí virou um ano. Mais um ano passou. Um ano que você não... Voou. Voou. E aí mais um ano que você não aprendeu a língua nova que você queria, não mudou de emprego, não ganhou mais, não saiu da dívida, não fez seu primeiro milhão e assim... Ou até fez, mas caiu as pedras em outros lugares, né? Muitas pessoas falam assim, cara, eu conquistei o que eu queria, mas continua vazio, continua, né? Porque não alcançou aquele equilíbrio que desejava. E aí assim a vida acaba. E ele olha pra trás e fala assim, cara, que droga, se eu pudesse ter vivido a vida de novo, eu teria feito um monte de coisa diferente. Porque pensa que merda de pensamento, né? Você quer olhar pra trás e falar assim, nossa, eu teria feito um monte de coisa diferente na minha vida. Teria trabalhado mais, teria feito... Trabalhado num sentido de volume de trabalho, né? Teria sido mais focado naquilo que importa, teria procrastinado menos, né? Então esse volume de isso aqui se acumula ao ponto. E é isso que eu vou ensinar hoje. Sete técnicas de como que você se torna mais focado naquilo que importa pra diminuir as distrações, você caminhar mais hoje, hoje, hoje. Pra você fazer vários hojes incríveis. E aí quando você faz vários hojes incríveis, você faz uma semana incrível, um mês incrível, um ano incrível. Um ano incrível. Uma vida incrível. Sonhos realizados, né? Uma vida incrível. Sonhos realizados. Eu vou falar de sete técnicas pra você aumentar o seu foco naquilo que importa, né? Pra você ganhar das distrações. Então, mas você sempre vai ter que ter na cabeça essa equação. Foco, empurra, te impulsiona na direção que você quer. Um recurso. É como se fosse um vento empurrando. É o vento tal do vento a favor. Vento a favor. É o vento a favor. A distração, ela... É o vento contra. É o vento contra. Ela é uma... Ela te impede de avançar. Às vezes, te leva até pra trás. É uma interferência. É o vento contra. A gente precisa entender isso. Então, nosso trabalho hoje vai ser esse. Mas, antes da gente avançar nas sete técnicas, eu queria dizer que tudo, 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 quando eu olho pras pessoas assim, eu falo assim, cara, qual é a maior diferença entre uma pessoa que realizou o que tinha que fazer e a que não realizou? Basicamente é, a que fala e faz, realiza. A que fala que vai fazer dieta e faz, emagreceu. A que falou e não fez, não emagreceu. A que falou que ia estudar e estuda, simples assim. A que falou que ia estudar e estudou, passou num concurso. A que falou que ia estudar, mas não estudou, não passou. A que falou que ia fazer uma formação em coach, aprender a lotar sua agenda e fez, passou a viver de coach. Eu tenho mais de mil estudos de casos catalogados com vídeo de pessoas que passaram a viver de coach no Brasil, graças ao que eu ensinei. E tem aqueles que nunca passaram a viver de coach, porque nunca entraram para o meu treinamento, nunca passaram. Então, falar e fazer é uma das habilidades mais especiais. Qual é o oposto de falar e fazer? É procrastinar. Porque se eu procrastino, eu falo e não faço. Porque eu falo o que vou fazer, mas não faço. Falar e fazer é a cura, a disciplina. O foco é a cura da procrastinação. E aí tem gente que faz assim, cara, mas é só falar e fazer, bicho. Mas pensa na coisa mais difícil, que é falar e fazer. Quantas pessoas, quantos amigos a gente tem, quantas pessoas a gente conhece que falam e fazem. Que vão fazer aquilo esse ano, que dizem que vão fazer aquilo. E fazem. E fazem. Uma tarefa no dia. Não, hoje eu vou não sei o que e faz. Eu vou escrever um livro e faz. Vou gravar um podcast, vou começar um projeto e faz. Vou ler um vídeo e ver. Exatamente. O gap não tem nem vírgula, né? Falar e fazer. Nem vírgula tem. Mas se tivesse, o pulo do gato tá nessa vírgula. Como é que você fala e faz. E pra isso você precisa de método, né? Eu vou já lembrar aqui, que nesse exato momento, a gente tem um treinamento com o Jerônimo. O fim da procrastinação. Você quatro dias. De quatro a sete de julho. Ao vivo online. Ao vivo online, pessoalmente, com o Jerônimo. Um treinamento que ele fez pra que você vença esse mal da procrastinação. Porque o que você vai ouvir nesse podcast, em vários podcasts, com certeza vai te ajudar. Mas não vai fazer você vencer absolutamente aquilo. Porque é algo mais profundo. Tanto que procrastinação não é o mal de quem tá ouvindo, de quem sente que tem, de quem tem uma mente procrastinadora. É o mal da humanidade. Da humanidade. Da humanidade. Jerônimo sempre traz isso. E nesse momento, você pode se inscrever. Pro treinamento. Tem um QR Code bonitão. O seu lindo, à esquerda aqui, rojo. É, e eu queria te dizer uma coisa. Só apontar sua câmera ali. Isso, desculpa, Pathy. Você pode se inscrever. No QR Code que aparece na tela do YouTube, sempre tem coisa boa. Sempre tem um presente. Sempre tem uma coisa especial pra você. E o presente de hoje é você se inscrever gratuitamente nesse treinamento. A última vez que a gente abriu esse treinamento, foram mais de 100 mil pessoas inscritas. E é a última vez, nesse ano, que a gente vai dar esse treinamento gratuitamente. Então, se inscreve, aponta a sua câmera aí e se inscreve lá. Até porque, eu vou falar uma coisa que talvez surpreenda quem tá ouvindo a gente aqui. Eu vou te dizer que você não é um procrastinador. Ah, para, Jerônimo. Então, porque você criou o treinamento fim da procrastinação, ele não é pra mim? É porque você não é um procrastinador. Você tem o hábito de procrastinar. É bem diferente. E pessoas que têm o hábito de procrastinar, é um hábito. E como todo hábito, ele pode ser resolvido através da ciência. Eu posso resolver pra você o seu hábito de procrastinar com ciência, com técnica, com método. E é lá que eu vou começar a te ensinar isso nesse treinamento fim da procrastinação. Então, vai pra lá que eu vou te ensinar isso. Vamos falar das técnicas, Pathy? Vamos. Qual a técnica primeira? Então, vamos lá. Foco versus distração. Esse é o jogo, certo? Então, a gente vai focar. Ora, a gente vai trabalhar em minimizar as distrações. Porque quando eu minimizo as distrações, eu tenho menos vento contra e eu avanço. Ou eu vou trabalhar em aumentar o foco. São três esferas, três tipos de lugares que eu posso melhorar o meu foco. Por quê? As distrações, ela tem dois tipos de distração. A distração, ela pode ser externa. O que é uma distração externa? Um barulho que tá vindo da rua. Uma pessoa que te atrapalha. Fala assim, um filho, uma filha. Os estudos mostram que a... Cara, uma vez, posso dizer uma coisa? Uma vez eu fui passar. Talvez seja um exemplo de distração externa. Uma vez eu tava num treinamento. Num treinamento do Tony Robbins, inclusive. E aí, a gente ia passar por uma esteira de fogo. E tem toda uma preparação, né? Ele fica horas preparando a gente pra que a gente passe por uma... Que a gente ande sobre a brasa, né? Literalmente. Assim como você já fez com várias pessoas. Já passei na brasa também, por Jerônimo Temer. Mas nessa vez, a gente ia passar na brasa e tem toda a preparação de horas pra que você entre no estado que você... Quando tá nesse estado, você passa e você não sente a brasa incandescente queimar. É louco. Você não sente, né? Eu já fiz isso algumas vezes e você realmente não sente. Quando eu conduzia as pessoas passarem na brasa, a brasa tava na casa de quatrocentos e poucos, quase quinhentos graus. Graus, né? Graus. E a pessoa não sente. A gente tem... Apontado, medido ali com termômetro de... Além do fogo, né? Fogo verdadeiro, assim. Literalmente. Se você botasse um bife aí e gravar o churrasco. Não é pra fazer em casa, tá? Tem técnica pra fazer isso. Tem técnica. E aí, quando chegou, na minha vez de entrar, tinha uma pessoa que foi, quando chegou na minha vez de entrar, a moça de trás era brasileira, o treinamento era todo inglês, e aí ela fez assim no meu ombro, ela fez assim... Cutucou. Tinha um anjo, né? Uma pessoa do treinamento que falava uma coisa em inglês aqui, antes da gente entrar, uma frase que eu nem me lembro qual era, assim, motivacional, alguma coisa assim, pá, importante ali. Ele falava. Aí, quando ele falou aquilo, a moça fez assim no meu ombro, fez assim... O que que ele falou? Ela preocupada, né? O que que ele falou? Cara, quando ela fez isso, eu saí do estado. E a primeira vez que eu botei o pé, foi assim... Me distraiu. Tinha picanha, né? Tinha picanha, quando você bota na frigideira quente. Cara, mas queimou de um jeito, eu saí com o pé cheio de bolha. Foi tipo o que era, né? Andar sobre as brasas sem a preparação, porque eu perdi tudo por conta daquela distração externa ali. Isso é uma distração externa, né? Isso acontece no trabalho o tempo inteiro. Alguém chega pra você e fala contigo, seu filho fala contigo, sua mulher, seu marido fala contigo. Isso é uma distração externa, né? O celular é uma distração externa. Então, as diz... Aí, sabe o que você queima nessa distração? Nesse... A tua produtividade, né? A sua produtividade, a seu sonho, a realização, aquilo que... Enquanto os outros estão lá não queimando o pé e avançando, você tá ali com o pezinho queimado e não sai do lugar. Então, o primeiro modelo de distração são as externas. Então, se existe distração externa, eu preparei pra você uma, duas, três, quatro formas de você diminuir as distrações externas. Lembra, ninguém, nenhum ser humano vai ficar a conseguir, não conheço nenhum, nunca vi na vida um ser humano, nem você, Jônio, nem eu, que fique 100% focado naquilo que importa o dia inteiro. Tecnicamente, a cada espaço de tempo, o nosso cérebro vai tender a perder o foco naquilo que tá. É até uma questão de sobrevivência. A gente pode falar disso no outro podcast, não quero ser tão técnico dessa vez aqui. Mas o fato é, a cada tanto e tanto tempo, eu vou tender a perder o foco. E várias vezes ao longo do dia, a pessoa vai acabar perdendo foco naquilo que importa por um instante. Então, quando a gente trabalha aqui, para com esse negócio de, ah, eu quero ser 100%, hiperfoco 100% do tempo. Não vai! Você tem que fazer o quê? Minimizar a quantidade de distração e aumentar o seu foco. É assim que funciona. Quanto mais você minimiza a distração e mais aumenta o seu foco, mais você avança na direção dos seus sonhos. Mais você se diferencia da média, mais você sai da média. Ou seja, não é real, você não precisa ter 100% do foco. Só uma máquina que faria isso, né? Nem você, Paty, que é super focada por natureza, tem. Se você elevar ali o seu foco, isso já vai acontecer bastante. Você já vai se diferenciar da grande maioria, porque a grande maioria, é muito fácil. Já vai sair da média. É muito fácil, é muito simples. É só você olhar. A grande maioria da população está rica, morando onde quer, ajudando, contribuindo, fazendo todo mundo ficar bem, trabalhando, tendo casamento incrível. Tem risada, tem um botão de risada aí. O corpo incrível, né? Sei lá, deixa eu ver o que tem aqui. Seria de piada, né? Porque é óbvio que a grande massa, infelizmente, a média, infelizmente, está fazendo o quê? Passando dificuldade. Saiu um último levantamento que eu vi, são, sei lá, 70 milhões de endividados no Brasil. Ou seja, quase um a cada dois brasileiros estão endividados. Se você estiver numa mesa com 10 pessoas, 5 têm dívida naquela mesa. Que louco. 4, de 4 a 5 pessoas têm dívida naquela mesa. Olha que loucura isso. Então, a média é vencida pela distração. A média está abduzida pelo celular. A média, a grande maioria da média... Está perdendo para a distração. Está perdendo para a distração. Então, quando você começa a ganhar das distrações, qualquer ponto... É assim, né? As pessoas falam assim... Cara, você tenta... Estou carregando o maior peso. Aí o cara bota uma última coisa e ele... Aí não aguenta e cai tudo. Visualiza uma cena. Estou ali equilibrando um monte de caixa, caraca. Aí, de repente, ele bota, sei lá, um negócio de um quilinho. Aí cai tudo. Não foi um quilinho que derrubou. Foi aquilo tudo que está o peso. Se você está carregando um monte de peso, alguém vai ali e tira uma caixinha. Fica mais fácil. Já aliviou um pouquinho. Fala, pô, deu uma alívia aqui. Aí foi tirar outro. Já aguento mais, já ando mais. Mas já estou andando melhor, já estou andando mais rápido. Ó, tirei mais duas. Caraca, bicho, já estou andando toda durinha aqui agora. Já dá até para dar uma corridinha aqui. É assim, né? Você diminui uma distração, a coisa já flui um pouquinho mais. Você diminui duas, diminui três, diminui quatro. Quantas vezes você faz assim, caraca. Você ganha performance no teu objetivo, né? Meu dia produziu. Meu dia avançou. E como a gente se sente bem quando o dia avança, né? Cara, gostoso. Uma coisa que eu amo é fazer esse vral no dia, né? Vral. Podia ter até sonoplastia aí. Não é? É bom, né, esse... Olha só, olha que interessante, né, Paty? Vamos falar aqui de uma coisa um pouco fora do tema, mas tem tudo a ver com o tema. Eu tenho quatro botõezinhos aqui, ó. O começo. Esse é o que começa o nosso podcast. Podcast Insight na média, número 111. Comentários do Five. A sala de palmas. Aplausos, aplausos, aplausos. E se alguém falar uma piadinha ridícula, né? Faz isso aqui. Só que em 20 minutos de podcast, você me deu duas sugestões de barulho que não tem entre esses quatro. Eu acho que você está começando a ter o desejo de eu ter mais opções de barulhinho aqui. Olha, quem sabe você tem quatro botões e eu tenho dois do lado de cá, né? Já ficam seis. Cara, olha só, é surreal. Five, você que já participa de outro podcast, eu estou desde o, sei lá, do podcast 90 tentando uma mesinha para eu ter dez botõezinhos aqui. Eu estou amadurecendo, Paty. Eu acho que eu já posso ter uma pensar em ter um... Eu acho que tem chance de você conseguir usar eles com sabedoria. Tá bom. Então vamos lá. E aí eu peguei, eu fiz o seguinte, Paty. Eu dividi sete técnicas entre as três grandes áreas. A primeira grande área é a distração externa. E eu botei quatro técnicas para você tirar caixinhas da distração e ficar mais leve para você ter um dia produtivo. A primeira é o seguinte. É muito básica, porém muito poderosa. É o que? Olha só, você tem um braço, certo? Em tese, você tem um braço ou dois braços. Obviamente que você pode ter nenhum, mas assumindo que você tem um braço. Se você não tem um braço, você tem algo que faz o papel de braço. A cabeça ou um braço mecânico. O que faz o seu papel de braço. Mas vou assumir que você tem um braço. E aí o seu braço, ele alcança coisas. E tudo que está ao alcance do meu braço é muito mais fácil de eu pegar. É muito mais fácil de eu pegar uma caneta aqui do que se a caneta tiver que eu tiver que levantar e pegar a caneta. Muito mais fácil eu tomar água. Já falamos em vários podcasts. Transforme o certo em fácil e o errado em difícil. Então essa primeira técnica, ela é básica, mas ela tem um poder. E você vai fazer five e vai voltar aqui para me contar o quanto isso fez diferença para você. Qual é a técnica? Colocar. Você sabe qual é a maior fonte de distração de hoje, né? Não tem para onde for. Essa ainda é novidade para ninguém. Se eu fosse fazer uma prova, não precisava nem ser múltipla escolha. Podia ser discursiva, né? Paty, qual é o maior foco e fonte de distração da humanidade moderna? O livro. Na época. O livro é o grande... Brincadeira. O iPhone. O celular, né? O smartphone, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa. Você não vai trancar, não vai jogar, não vai... Tem técnicas mais ousadas, né? Tem família que para almoçar sem celular, todo mundo bota dentro de um cofre, fecha, e aí o cofre só abre uma hora depois, vai ser uma hora sem celular na família. São coisas mais radicais. Mas a minha sugestão é, simplesmente deixe o celular longe da distância da mão. Por quê? Porque é muito fácil você... Quer ver onde mais acontece? Parou o carro. Cara, olha... Outro dia eu estava dando uma corrida aqui nos Estados Unidos e o sinal estava fechado. E eu contei de 11 carros que eu vi, 7 ou 8, posso estar errando, 7 ou 8 estavam com o celular na mão. Porque o carro para, o celular está ao alcance da mão, o que ele faz? Pega o celular. E isso vai treinando o cérebro para quê? Se eu der uma paradinha, o que eu faço? Pega o celular. Aí o que eu faço? Olha se tem notificação, olha se tem alguma novidade, olha se entrou alguma coisa, olha se alguém curtiu minha foto, olha se alguém fez alguma coisa e me distrair. Só que você faz isso não só no trânsito quando o sinal fecha. Você faz isso quando de repente pegou um engarrafamento um pouquinho maior, você faz isso quando senta para trabalhar, você faz isso quando está dando atenção a tua mulher, ao teu marido, ao teu filho, ao teu chefe, ao teu funcionário, você está ali com a tua mulher e dá aquela olhadinha, você está ali com o teu filho e dá aquela olhadinha, você está ali com o seu funcionário e dá aquela olhadinha, você está ali com o seu líder e dá aquela olhadinha. Famoso toda hora, né? Famoso toda hora. Quando você afasta, se você tivesse, se o teu celular, pensa lógico, tivesse dentro da bolsa, no porta-mala do carro, você ia olhar? Nossa! A gente quando esquece, literalmente isso acontece, né? Quando você esquece no carro, você faz assim, ah, não sei o que dizer aqui, cadê meu celular? Hum, está lá no carro. Não, não é está lá no carro, é, ah, está lá no carro. Você já, já o A de, ah, depois eu pego, o A de existir, né? Ah, está lá no carro. Você não vai parar no sinal, pensa na lógica, Fai, parou no sinal, seu celular está na bolsa, no porta-mala. Você não vai pegar, abrir o carro, ligar o pisca-alerta, ir lá no porta-mala, abrir, só para dar uma olhadinha se tem alguma coisa. Ah, mas e se tiver uma coisa urgente, eu faço? Claro, mas aí é exceção, é urgência que você vai lá fazer. Mas como padrão, fala, eita, ficou lá no porta-mala. Quando eu parar, quando eu chegar, eu pego, né? Então, essa é a lógica. A lógica é, o celular precisa estar longe da distância da sua mão. Não subestime o óbvio, Fai, o sucesso é fazer o óbvio de forma consistente. Por mais óbvio que essa técnica possa parecer, teste, e é óbvio que o oposto também é verdade, né? A água, se não tiver o alcance da tua mão, você não bebe, né? O celular, se não tiver o alcance da tua mão, você vai tender a não usar também. Cara, é simples, aplicável, testa, né? Hoje, hoje, hoje. A promessa não era para aplicar hoje? Hoje. Com isso, você vai fazer o quê? Colocar a distração longe de você, num lugar que vai te dar preguiça de pegar. Tem a preguiça para a coisa certa. Corra, mas eu botei numa distância que eu dei aquela levantadinha e peguei. Então, na segunda vez, bota um pouquinho mais longe, para ser uma levantadinha só e não resolver. Se não resolver, bota numa outra sala e por aí vai. Essa é a primeira técnica. Top, adorei. Segunda técnica. Aí, você botou o celular à distância de uma mão. Aí, o celular acendeu aquela luz e vibrou. O que é isso? Como é que é o nome? Quando que o celular acende uma luz e dá uma vibradinha? Quando notificação, né? Quando notifica. Se você já botou o celular... Estou na segunda técnica. Distante da tua mão. E aí, ele não vibra, não faz nada. Você está ali trabalhando, está fazendo, está estudando, está fazendo, tem que ser feito. De repente, ele vibrou. E aí, você tem que tomar uma decisão. E aí? Pega ou não pega o celular? Não, já dá curiosidade, né? Dan, 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 dan. Vou lá ver. O que é que você... Aí, o cara dá aquela levantadinha, né? E estica o braço além do alcance, só para ver o que foi. Tipo assim, ele ganhou, já botou o celular lá longe, mas o celular chama ele, né? Chama ele. Oups! É como se o celular dissesse, ops! Aí, ele vai lá e olha. Ele fala, ah, não é nada. Aí, bota o celular no mesmo lugar e volta para sentar. Aí, daqui a pouco, ele vibra de novo. Cara, será que agora é alguma coisa? Deixa ele lá. Ah, não é nada. Tá. Não, mas... Cara, mas eu não estou nem olhando. Eu vi que não era nada, deixei para lá. Só que a distração já aconteceu. A perda do foco naquilo que importa já aconteceu. Então, qual é a segunda técnica? Desative as notificações. Cara, na tudo na vida, né? Quando eu treino meus alunos na comunidade, no comando, para mim, assim, eu acho que todo ser humano deveria, em algum momento, fazer parte da comunidade no comando, né? Sem dúvida. O nível de resultado que eles alcançam é surreal. Eles viram pessoas gratas e obstinadas. Uma pessoa... Ninguém para uma pessoa grata e obstinada, né? Impressionante. E aí, o que eu treino eles, na verdade, eles entendem é que, na vida, ou você está no comando de algo ou está sendo comandado por aquilo. Então, ou você está no comando do seu celular ou está sendo comandado por ele. Então, eles aprendem a assumir. Por isso se chama comunidade no comando. Quando você assume o comando pela sua vida, você para de ser passageiro e se torna o comandante da sua vida. E o celular é a mesma coisa. Toda vez que você permite que um aplicativo te notifique, quem que está no comando? É o celular. É o aplicativo, é o celular. É a pessoa que te mandou a mensagem. É a pessoa que te mandou a mensagem. É a pessoa que te mandou a mensagem. No tempo dela, né? Enfim, é a agenda do outro. É o aplicativo que está ali tentando te vender alguma coisa, te fazer alguma coisa, fazer com que você faça alguma coisa. Toda vez que ele fala assim, o aplicativo quer te mandar notificação. Pode? Sim, permito. Quando você permitiu para quem você transferiu o comando, para ele. Então, quem que vai te notificar no teu celular? O que foi indispensável. Então, por exemplo, quem me notifica hoje no meu celular? Eu estou com o aplicativo para me lembrar de beber água. Eu comecei a deixar um pouquinho da garrafinha. A garrafinha tem 3 litros e 600, um galão, né? 3 litros e 600, mais ou menos. 3 litros e 760, para ser exato. Então, eu comecei a deixar um pouco, eu comecei a botar um aplicativo que me notifica para beber água, para eu voltar a matar a garrafinha. Mas aí sou eu no comando. Não é o aplicativo dizendo, vou te notificar. Sou eu dizendo, me notifica para eu beber água. Sou eu no comando do meu celular. Então, desabilite, desative todas as notificações que você não está no comando delas. E deixe apenas aquelas que te levem para frente, e não as que te empurrem para trás. Ah, alguém curtiu minha postagem. Desabilita esse inferno da tua vida. Tem gente que tem a notificação com barulhinho ainda. Completa. Acende. Cara, acende quando curtiu. Acende quando alguém te mandou um direct. É impossível você focar com... Acabe com esse inferno na sua vida. Essa é uma fonte absurda de procrastinação. Isso é uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás. Como sou aluna. Como minha aluna. Como sou aluna. E meu celular, ele nunca tem notificação habilitada. Ele tende a uma coisa ou outra que eu escolhi. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Sou boa aluna. Eu sei disso. Ó, terceiro ponto. Terceiro ponto é, a gente acha que... A gente sempre tende a... A humanidade tende a colocar como vilão a novidade. Então, a novidade vem normalmente da tecnologia. A tecnologia traz novidades. O avanço da tecnologia traz novidades. E as novidades tendem a ser os vilões. Você sabe, Pathy, que em algum momento... Igual a gente fala hoje que o celular é o... Aí você bota aquelas fotos. Todo mundo olhando pro seu celular no aeroporto. Ninguém... A gente fala hoje, não. A gente falou, né? A gente falou, inclusive, nesse podcast. Isso, mas a humanidade vem falando que o celular é o grande mal. Sim. Que é a fonte de distração, a gente já entendeu. Mas que é o grande mal. Só que quando a gente volta atrás, a gente volta lá no rádio, as pessoas falavam a mesma coisa. O rádio vai alienar a humanidade. Aí mostrava o quê? A foto de todo mundo ao redor do rádio. Quando vê a televisão, a televisão vai alienar a humanidade. Todo mundo ao redor da televisão. A internet. Cara, tem uma foto emblemática. Depois você bota aí no Google, testa aí, Five. Pessoas lendo jornal no metrô de Nova York. Cara, disseram que o jornal ia alienar a humanidade. Jornal escrito. Você pega o metrô de Nova York, tava 90% das pessoas... Eu já vi essa foto. Igual hoje, tá todo mundo assim, olhando o celular. Naquela época, tá todo mundo com o jornal, né? Tá aberto, olhando pro seu jornal. A lógica é a mesma. Então, a tecnologia, ela não é o vilão. O vilão somos nós mesmos que deixamos elas nos comandarem. Porque quando eu tô no comando dela, ela vira minha aliada. Como assim a tecnologia é o vilão? Não é. É a solução, né? Como assim o celular é o vilão? Nós estamos gravando esse podcast em três iPhones. Como é que o iPhone pode ser o vilão? A gente, eu faço, a gente literalmente faz milhões usando a tecnologia. É um celular. A gente literalmente, eu atendo clientes em coach. Meus alunos atendem clientes em coach usando um computador, uma conexão de internet. E vivem, vivem bem pelo mundo. Aí vai dizer que o computador, o notebook é o problema? O iPad é o problema? O tablet é um problema? O celular é o problema? Não, a forma é como eu uso ele que é um problema. Então, o terceiro ponto, a terceira técnica é, use, se a tecnologia é um problema, use ela a seu favor. Como que eu uso ela a meu favor? Existem vários aplicativos que bloqueiam as maiores distrações do computador. Então, por exemplo, no Google Chrome, que é um navegador de internet, você tem Google Chrome, tem Safari, tem Mozilla, tem Internet Explorer. Cada um tem vários navegadores de internet. O Google Chrome é um dos mais tradicionais. Tradicional, não é o que eu uso, eu uso Safari, mas o Google Chrome é um dos mais tradicionais. E o Google, como padrão, não uso o Google Chrome, não uso o Safari, às vezes dá um pauzinho, vou para o Google Chrome e vice-versa. Mas o Google Chrome, ele tem uma extensão que chama Stricted Workflow. Stricted Workflow. O que que essa extensão faz? Ele bloqueia os sites que você determinar por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, o que que é o meu vilão? Meu vilão é o que? Olhar valor de ação, né? Agora eu olho no Brasil e nos Estados Unidos, porque eu invisto em ações no Brasil, invisto em ações nos Estados Unidos, então eu olho no Brasil, olho nos Estados Unidos, né? Então, eu não vivo de trade, então quando eu olho aquilo ali é uma distração naquele momento. Quando eu não estou fazendo focado, é uma distração. Deixa eu ver se a Apple subiu. Deixa eu ver se a QQQ subiu aqui nos Estados Unidos. Deixa eu ver se as ações que eu estou especulando no Brasil subiram, né? Então, aí aquilo é uma distração para mim. Então, site de valor de ação, esporte. Deixa eu ver se tem alguma novidade do Botafogo. É uma distração para mim. Botafogo distraindo. Botafogo me distrai. Pô, Botafogo. Pô, Botafogo. E aí eu vou me distraindo nessas coisas. Quando eu ativo o Stricted Workflow, ele me pergunta quanto tempo. Eu boto 50 minutos. Quais sites eu não posso acessar. Aí eu boto a lista de todos os sites que me distraem. E se surgir um novo, eu insiro nessa lista. Então, eu consigo. Na verdade, eu não uso mais o Stricted Workflow hoje. Mas usei por muito tempo. Então, quem usar consegue bloquear as distrações por determinado período de tempo. Aí você, na prática, você não consegue entrar em nenhum daqueles sites que te distrairiam, né? Nenhum. Na prática, você está se defendendo de você mesmo. Legal. Você está no comando de novo, né? Total. Você está no comando. Ah, mas aí eu estou criando uma resistência. Não. Você está no comando. Você está escolhendo que por 50 minutos você não vai olhar aqueles sites. Hoje eu uso uma ferramenta dentro do MacBook. que certamente vai existir para o Windows. É só procurar. Chama OneFocus. Escreve um numeral mesmo. Focus. F-O-C-U-S. OneFocus. Essa ferramenta, ela faz a mesma coisa, só que ela não faz só na internet. Ela faz na internet e no computador. Então, por exemplo, se eu tiver um joguinho no computador, hoje eu não tenho, mas se eu tiver um joguinho no computador que me distrai, eu posso bloquear aquele joguinho. Eu posso bloquear o joguinho, eu posso bloquear alguns sites, eu posso bloquear vários, eu posso bloquear o que eu quiser no meu computador e deixar... Bloquear, você bloqueia as distrações ali e fica no ambiente propício para ter foco, né? Isso. Aí sabe como é que eu faço na prática? Eu faço na prática assim, eu tenho que escrever um livro. Aí eu boto lá, escrevendo, que é um setup que eu faço. Aí no escrevendo eu inverto. Eu posso escolher bloquear ou posso escolher só o que é livre. E aí eu escolho só livre o Google Drive, que eu boto tudo no Google Drive. O meu Notas, que é para eu poder também fazer pesquisas que eu faço. Então eu deixo o Google Drive e o Notas e o Keynote, normalmente, que eu tenho muita coisa em pesquisa guardada no Keynote. Então eu guardo. Keynote é o PowerPoint, né? Só que da Apple. Então eu deixo três aplicativos livres e boto ali 50 minutos só isso. Só posso mexer naquilo. Nada mais abre. Nada mais abre. E o nosso cérebro é tão louco que às vezes em 50 minutos eu tento abrir outras coisas três a quatro vezes. Três a quatro vezes tentando abrir coisas que eu sei que estão bloqueadas. Mas eu me distraio e clico em alguma coisa. Aí o aplicativo me fala, está bloqueado. Faltam 26 minutos, 28, 32, 18, 7. E ele me fala, caraca, bicho. Eu não tinha nem percebido que eu cliquei. Olha. Então, resumindo, a terceira técnica qual é? Use a tecnologia, não como vilã. Vote ela a seu favor. Olha quanta coisa massa que tem para ajudar você. Tudo tem para atrapalhar ou para ajudar. Aí quando você está no comando, você ajuda o que te favorece, né? Não o que te prejudica. É isso. E sempre vai ser uma escolha. E se você não assumir o comando, a tecnologia vai te comandar. Mas quando você comanda a tecnologia, nossa, ela é uma benção na nossa vida. Cara, posso, antes da quarta técnica, posso abrir aqui os comentários do Five? Comentários do Five? Cara, muitos comentários incríveis. Enquanto você pega o comentário do Five, você já harmonizou o Five? Vamos lá, duas coisas rápidas. Você sabe o que é Five? Five é porque aqui em casa somos quatro. Eu, Pathy, João e Carol. One, two, three, four. E Five é cinco em inglês. Então, Five é você. E a gente começou a brincar, carinhosamente, chamar quem acompanhava a gente no Instagram de Five, que era o quinto membro da família. Por quê? Porque ia para todo lugar com a gente. A gente alugava um apartamento novo. A gente teve uma época que a gente viveu como nômade, né? Alugando, Airbnb, vivendo a liberdade, né? De morar onde quisesse. Mudava todo mês. E aí, às vezes, o Five escolhia que é onde a gente ia morar. Onde que a gente ia morar. Ia visitar lá para ver se gostou, se não gostou do lugar. Fala, Five, a gente vai ver um apartamento que talvez já morar de frente para o mar. Topa aí lá. Aí, via, falava, gostei. Aí, se não desse 80%, a gente não ia, né? E aí, você é o Five. Você que está vendo esse podcast, ouvindo esse podcast, é o Five. Five, você é muito bem-vindo. Você tem uma ideia que a gente tem aqui em casa? Uns crabs, né? É, ermite crab. São uns caranguejinhos que moram na coxinha. Que moram na coxinha, né? E a gente comprou cinco para a gente. Tem o do João, tem o da Carol, tem o da Paz, tem o meu e tem o seu, Five. Você tem um caranguejo aqui em casa, Five. Só para você saber. Então, Five, é isso. Então, primeiro eu falei, Five é isso. E já harmonizou, Five? Harmonizar é porque uma vez a Pathy me zoou, não sei que podcast. Tenho até que descobrir qual é o podcast do harmonizar. A Pathy me zoou, né? E falou assim, harmoniza aí. Um dia eu te explico de novo, você acha nesse podcast antigo. Harmoniza aí, Five. Então, o que é harmonizar? Curtir o podcast e assinar o canal. São mais de 850 mil pessoas que te assinaram e me parece que você ainda não assinou. Então, se você está de fora de um grupo, de uma tribo de 850 mil pessoas, não fique. Você só precisa fazer uma ação para fazer parte desse grupo, que é clicar aí em assinar, inscrever-se, assinar e ativar o sininho. Clica, se inscreve, não tem nem que pagar boleto para isso. Aí toca o sininho também, já faz completo, já harmoniza, bem bonitão. Já toca o sininho, porque quando vier um episódio novo, você recebe, o YouTube trabalha para você, né? O YouTube te entrega, assim. Olha que legal, olha que legal. Você não comanda o YouTube. Você não comanda a tecnologia a seu favor, cara. Ao invés de você botar o YouTube para escolher o que você quer ver, fala assim, YouTube, eu quero ver podcast, sai da média, conteúdo que me faz evoluir. Quando sai novo, me avisa. Me avisa. Como é que você faz isso? Você manda, bota, assume o comando do YouTube, assina, ativa o sininho, porque o YouTube entende que é para te notificar. Então, os comentários de vocês aqui, Fai, eu separei alguns aqui, que vieram do podcast 110, que a gente gravou, que foram quatro técnicas para vencer a preguiça e ter mais disciplina. Está doido para apertar o botão, né? Estou doido aqui, estou em bom. Então, comentários do Fai. Eu já tinha apertado. Quando você ouvir a gravação desse podcast, você vai ver que você falou duas vezes, já tinha apertado. Estou com a mãozinha aqui porque eu estou preparado, eu sou um homem preparado, pô. Passou desapercebido para qualquer momento, né? Foi, qualquer momento. O Raul Campista falou aqui, sendo muito sincero, Jerônimo, tenho sido procrastinador crônico, se é possível. Quero mudar, faço uns planejamentos, penso, penso e coisa e tal, mas na execução eu sou um fiasco. Fico cansado no processo de pensamento, planejamento. Procrastinar cansa, dói, tira baixa autoestima. Como é que é o nome dele? É o Raul Campista. Raul, deixa eu te falar uma coisa que todo meu amor, vai para o treinamento, o fim da procrastinação. Já se inscreveu, Raul? Vai lá, pô. Lá não é um treinamentinho assim de que eu vou falar um negócio. Lá é um treinamento estruturado. Quatro dias ao vivo comigo. Eu vou te ensinar quatro pilares que vão sustentar a sua vida fora da média. Quatro pilares. Eu vou te mostrar como você constrói eles. E, cara, assim, os meus alunos, meu Deus, só vai, só se confia, se inscreve. O que você está passando, não é que você é um procrastinador. Eu já falei isso nesse podcast. Você está com o hábito de procrastinar. E o hábito é assim mesmo. Não tem pessoas que têm hábito de fumar e têm dificuldade de parar de fumar. Então, você tem o hábito de procrastinar. E é difícil mesmo. Eu posso resolver esse problema para você através de ciência, de coach, de programação neurolinguística. Vai para o treinamento. Show. E a Diane Riva escreveu aqui, ó. Amando, eu sou a que faz tudo e, no fim, não faz nada. É isso. Exatamente, né? É isso. É isso. Então, sabe aquele, vai no posto de piranga fazendo propaganda gratuita aqui? Fim da procrastinação para você também. Fim da procrastinação, Diane. Ó, quero ver quem eu estou falando os nomes aqui. No comentário de novo, colocando aqui, já me inscrevi. Paty, Jerônimo. Já me inscrevi. Já me inscrevi. E a Miki... Pera. Miki... Mikiio. Mikiio. É diferente do nome dela. Pode ser que seja. Mikiio escreveu aqui. Muito chique. Se você acertou, uma salva de palmas para você. Escreveu assim. Already harmonized and sensationalized. Que isso! Harmonizou e sensacionou. Essa é Five que frequenta aqui o podcast. É, boa. Ó, Mary Ellen escreveu o seguinte. Vocês são incríveis. Obrigada, Mary Ellen. Acompanha desde sempre. No período que ficou sem podcast, foi sofrido. As dicas sobre vencer a procrastinação são ótimas. Bancos de decisão tornaram o difícil mais fácil. Ó, assistiu mesmo. Entenderam pra quê, né? Só agradeço a vocês e esse jeito fácil de explicar. Que massa. Parabéns. Show de bola. As pessoas costumam dizer pra mim que uma das maiores habilidades... Eu ouço isso em vários lugares, né? Que uma das minhas maiores habilidades é transformar coisas complexas em coisas simples. Fora daqui das câmeras, né? O que eu estudo é neurociência, comportamento, né? Livros de pesquisa. Eu não tô aqui vendo videozinho de YouTube. Eu tô vendo pesquisas, papers, meta-análise, revisão sistemática de estudos. Então, o que eu faço nos bastidores é trazer o que tem de melhor na neurociência pra te ajudar aqui. Inclusive, eu tô estudando uma pesquisa que é surreal, Pathy. A gente vai trazer isso aqui uma hora no podcast que fala sobre que existe uma lenda no mundo da produtividade de que o nosso foco, a nossa força de vontade, ela é finita. Ela acaba. E eu acabei de achar um estudo que talvez desdiga isso. Sério? Sério, mas é pro futuro. Caramba! Mas é, você tem essa baita habilidade incrível de transformar esse complexo em algo simples e aplicável que a gente consegue fazer e colocar ali e evoluir na nossa vida pro que a gente quer, né? Que massa! É, a Josilene Gomes escreveu assim, ó, sou CNC e aviso logo, quem perder esse treinamento gratuito vai se arrepender. A CNC é a comunidade no comando, né? Que revolução você fez com a gente nesse treinamento, meu mentor. Gratidão. É isso. Gerônimo, a CNC é o que você oferece depois do treinamento gratuito? Sim, né? O treinamento gratuito, ele é um baita treinamento. E algumas pessoas vão tomar a decisão de vencer de uma vez por toda a procrastinação, de estar com a gente, eu tenho um grupo de mentoria que eu fico seis meses acompanhando eles. Eu acompanho esse grupo uma única vez, sozinho, né? Então eu tenho um grupo que eu tô acompanhando desde a virada do ano até a metade. E na metade do ano eu vou acompanhar um outro grupo até o final. São só dois grupos no ano, um no começo e um no final. Então eu acompanho por seis meses um grupo que já realizou. Teve gente que em janeiro bateu a meta do ano no trabalho, do ano, no primeiro mês de mentoria. Teve gente, a gente deu uma médica, deu um depoimento dela agora no último, no nosso último encontro de mentoria. Cara, que ela mudou a vida dela em cinco meses de mentoria, mas mudou completamente. É surreal, é surreal. Montou a clínica dela. Nossa, surreal, surreal. Então vá pro treinamento, fim da procrastinação. Tem coisa que você acha que vai acontecer na sua vida em dois, três anos e você vê acontecer em meses, né? E tem coisa que a gente, sem método, a gente acha que vai acontecer naquele ano, e não acontece em dez, né? Na vida, às vezes não acontece na vida. É, muito verdade. Esses foram os comentários do Fai. Show! Vamos pra quarta técnica. Vamos pra quarta técnica. Ainda nas distrações externas. Lembra, ó, são três grandes grupos que nos atrapalham, ou nos ajudam. O primeiro grupo é o que atrapalha, distrações externas. O quarto grupo de distrações externas é o grupo pessoas. As pessoas nos atrapalham. Só que é engraçado porque, sabe como é uma das maiores fontes de dor e sofrimento? É você esperar que alguém faça ou haja do jeito que você gostaria que ela agisse. Então, às vezes, você tá tentando se focar. Cara, já é difícil focar no que importa. A pessoa já procrastina pra caramba. E quando ela senta ali, vem alguém e fala com você. Aí você tem raiva da pessoa, porque você esperava que ela te desse o apoio. Então, a forma que você minimiza as distrações externas no que se refere às pessoas, é tendo combinados, acordos. Cara, gerir relacionamentos é gerir acordos. Então, por exemplo, uma época do IGT, quando o IGT era físico, né? Hoje, o IGT, ele é totalmente office-less, né? Ele é home office. As pessoas trabalham por vários lugares do mundo, na realidade, principalmente do Brasil, né? E alguns espalhados pelo mundo. E a gente chegou uma hora que a gente trabalhava... Era uma empresa de um andar e meio. E naquele momento ali, o que acontecia? Era uma empresa toda aberta, super conceito, vidro, aberta. Todo mundo se via, linda o IGT, era linda a empresa o IGT. Só que eu tinha um problema, né? As pessoas eram relacionadas... O ambiente era incrível. Então, as pessoas falavam muito com os outros. E a gente criou uma técnica lá dentro. Uma técnica pra minimizar a distração externa. Você lembra qual era, Paty? Post-it vermelho. O famoso post-it vermelho. O Dani Sam vai lembrar do post-it vermelho. Que eu acho que foi ele que trouxe. Ele que deu a ideia. Cara, o Leane talvez tenha dado. Não sei exatamente quem deu, mas veio do próprio time, né? Entenderam o conceito. O que a gente fez? Quem pusesse o post-it vermelho na tela do computador ou do notebook, ninguém podia falar com a pessoa. A não ser urgências que não desse pra esperar 15, 20, 30 minutos. E aquilo mudou o nosso jogo. Então, às vezes eu saí... Jerônimo, e você? Que era o CEO, é o CEO, o dono do IGT. Eu saía da minha mesa pra falar com a pessoa. Chegava lá, tinha um post-it vermelho. Eu dava meia volta. É assim mesmo, né? Exatamente assim. Cara, a pessoa tá num tipo de tarefa agora que se eu falar, ela vai perder o raciocínio. Ela vai demorar muito mais tempo pra fazer. Então, nesse tipo de... Que você precisava realmente estar bloqueado pra se concentrar e fazer aquilo. Não era pra trabalhar, pra passar o dia trabalhando com post-it vermelho. Mas é em ocasiões específicas, né? Que você vai começar uma coisa, você sabia que aquilo ali precisa de uma concentração maior por um tempo ali. E a pessoa, puf, colocava o post-it vermelho. Agora, é um milagre que vai acontecer se eu botar um post-it vermelho e ninguém vai falar... Não, é um treinamento, né? Eu tô fazendo um treinamento de corrida. E nas primeiras corridas, eu corria mais devagarinho. Depois da corrida, eu fui ficando mais forte, mais intensa. Tenho feito umas corridas de velocidade que tem pouco. É bem intensa. Correndo num ritmo que eu nunca corri na minha vida. Mas não comecei assim, né? Então, vai acontecer de você botar o post-it vermelho, por exemplo... E as pessoas vão tentar falar contigo. Você vai falar assim, poxa, olha só. Eu botei o post-it vermelho. Agora, o mais importante de que eu colocar o post-it vermelho é fazer o acordo primeiro. As pessoas botam o post-it vermelho e esperam que os outros se adivinhem. Como é que você faz isso na prática? Vamos dizer dentro de casa. Vamos dizer que você esteja trabalhando em casa, ainda no modelo home office. Você vai chamar seus filhos, sua mulher, seu marido, quem estiver em casa, seus pais. Seja quem for, vai dizer assim, pessoal, olha só. Eu estou realmente precisando ter foco no meu trabalho. Eu estou realmente precisando ter atenção no que eu estou... Eu estou aqui pronto para realizar um sonho da minha vida, mas eu preciso ter foco. E eu criei uma técnica que eu precisava muito da sua ajuda. Então, eu já falei disso no outro podcast, sobre como mudar a sua família. Não reclame, peça ajuda. Então, às vezes você fala assim, ah, eu quero ter foco. Vocês falam pra caramba, vou botar um post-it vermelho para ninguém falar comigo. Não, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu vou botar aqui um post-it vermelho. Quando tiver, eu posso contar com a sua ajuda de que vocês não vão me atrapalhar quando estivermos. As pessoas ajudam, né? Cara, elas... Mais do que ajudam, né, Paty? Elas adoram ajudar. As pessoas gostam de ajudar. Então, uma técnica é a técnica do post-it vermelho. Mas o mais importante, mais do que a técnica do post-it vermelho, é o acordo. Faça acordos. E defenda os acordos. Porque não adianta você fazer um acordo e não defender. Então, faça os acordos e defenda. Agora, no ponto contrário do post-it vermelho, não adianta também você acordar de mãe e meter o post-it vermelho na tela e passar o dia. O post-it vermelho é um recurso para aquele momento que você precisa ter hiperfoco. Aquelas duas horas, aquela uma hora, aquele 30 minutos, aquela reunião. Aí você mete o post-it vermelho ali. Então, hoje aqui, a minha técnica não é um post-it vermelho. A minha técnica é um aviso na porta. Deixa eu até pegar para mostrar para vocês ali. Espera aí. É um aviso vermelho. Se você não está no YouTube, vem agora para o YouTube para ver. A gente usa isso aqui. É como se fosse uma plaquinha de hotel que pendura na porta, escrito On Air. Quer dizer, está no ar. E aí tem vermelho. Quando eu boto ela penduradinha lá de fora da porta, a família já sabe que naquele momento só vai entrar se for uma emergência. É o nosso acordo. É o equivalente ao post-it vermelho. E quando eu não estou bloqueado, eu tiro. E se minha família entrar, está tudo bem. Eu não vou dar bronca. Eu não vou reclamar. Eu não vou falar. Pô, pô. Não viu que tinha um post-it? Não viu que tinha um aviso? Eu não vou falar nada. Vou só falar. Vou dar. E se começarem a me distrair demais, bota o On Air na porta ali e a coisa volta a funcionar. Você vê, né? Todas foram técnicas. As técnicas simples, o conceito que está por trás é que resolve um grande problema que faz com que a pessoa viva no ponto A e nunca chegue nesse raio desse ponto B. Simples assim. Mas as técnicas são simples. É por isso que quando você mentora as pessoas na comunidade no comando, cara, elas vão. Vão. Porque você que entende como que o cérebro humano funciona e o que que impede no dia a dia, quais são esses vários vilões, esses vários ventos contra que faz com que a pessoa nunca consiga chegar lá. Mas o que faz resolver não necessariamente uma coisa difícil. Difícil é saber como que você dribla... Eita. Eita, peste. Peraí que eu vou conseguir. Como que você dribla essas coisas? Agora você sensacionou falando dribla. Boa, boa, boa. Como é que você dribla essas coisas, né? Porque são fatores que não acontecem de vez em quando. São fatores que acontecem todos os dias. Várias vezes por dia. Ninguém tropeça em pedra grande. Presta essa coisa de falar. As pessoas, quando elas querem mudar a vida delas e começar a produzir muito resultado, elas acham que existe uma grande fórmula mágica, que o dia que ela aprender aquela grande fórmula mágica... É claro que tem método. É claro que tem atalho. Atalho não aquele atalho escondidinho de milagre, fórmula mágica. Lógico que tem o caminho reto, ao invés de ser o sinuoso, né? É claro que existe. Mas ninguém tropeça em pedras grandes. A pedra grande você vê. Você tropeça na pedra pequena. Naquilo que você não está vendo. Aquela que você dá uma topada e você fala, nossa, eu não vi essa quina. Nossa, eu não vi essa pedra. E produtividade é a mesma coisa. Passa o dia tropeçando nas pedras pequenas, né? O dia tropeçando. Então, quando você aprende a olhar... Bebê, cair e levantar. Como é que é que ela usa? Bebê, cair e levantar. Rapaz, essa aí... Rapaz. Você puxou é de longe. Eu lembrei até do... Rolou no Instagram um meme fantástico. Um meme no seu Instagram sobre como que as pessoas perdem o foco. Pô, Edição, podia eu botar esse meme aí, hein? Só pra rolar lá. Pra essas técnicas... É o meme que fala, é, hoje eu vou ser focado. Não vou perder meu foco. O foco não vai fugir de mim, né? Cara, essas técnicas simples aí vão te ajudar que não aconteça o que aconteceu com esse foco aí dessa pessoa. Vão estar aparecendo dois vídeos pra você agora, pra você dar sequência nesse aprendizado. Se já tiver no ar o podcast, parte 2 dessa, vai aparecer. Se não, já cai no outro vídeo. Escolhe qual que você quer continuar assistindo. Clica aí pra continuar, mas de um jeito ou de outro, faz a inscrição, o link da inscrição tá na descrição desse podcast. ou no YouTube apontando a sua câmera pro QR Code. Tem sempre coisa boa no QR Code. Eu te vejo por aí, mas necessariamente na parte 2 desse podcast. Na parte 2, vai lá. Pra você aprender. Na parte 2 vai ver sobre novas distrações e vai ter recurso também, como que se aumenta o foco. Abraço pra você, a gente se vê no próximo podcast e... Vamos! Vamos! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho